Eu precisaria me esforçar, porque eu sabia que nada ia vir de graça. Eu tinha dentro aquilo. E assim eu fiz. Eu tinha duas opções. Ou ficar onde eu estava, e eu não queria, ou partir para outro caminho. Foi o que eu fiz. Caminho árduo, caminho igual eu ajudei a menina, TCC, trabalho, estuda cedo, vai para o trabalho. Mas é assim. Dormir pouco. Mas é assim que progride. E é por isso que agora eu estou estudando sobre inteligência emocional. Aqui, meu livro. Sabe por que eu estou estudando inteligência emocional? Exatamente porque eu pego muitos gestores, muitos donos de empresas tristes, porque estão quebrando, porque tem uma equipe completamente desmotivada, porque está com problema em casa. A gente carrega crenças. A gente traz uma herança de educações dos nossos pais. E que na fase adulta é difícil. Se a gente não tem conhecimento, é difícil a gente tirar. Porque a gente tem vícios emocionais, muito difícil. E a gente canaliza, sendo adulto, para coisas ruins. Bebida. A gente canaliza para tudo que é ruim. Série. Fora outras coisas que tem. Então, a gente precisa canalizar a nossa energia, a nossa atenção, o nosso foco, para fazer a gente crescer. Que é assim que a gente cresce. E como é que a gente faz isso? Estudando, tendo metas, objetivos, sabendo onde a gente vai chegar, onde a gente quer chegar. Agora, é assim. Ainda não tem ensino superior, mas ganho cinco salários por conta da língua inglesa. Maravilhoso. E se você fizer, Rodrigo, uma graduação, um ensino superior, você vai longe. Não desista. Cinco salários. É bom, mas ainda é pouco. Quero ver você ganhando vinte, trinta salários mínimos. Se você ganha isso sem estudo, com estudo você vai longe. E não deixe que nada te impeça de ir longe. É a gente mesmo que se sabota, tá? Eu vou falar isso. É a gente mesmo que se acha incapaz, que acha que não vai conseguir. Ou que alguém disse em algum momento para você que você não iria conseguir e você comprou essa ideia. Hoje nós estamos vivendo as doenças do século exatamente. Por isso que eu estou estudando. Porque eu quase adoeci. Estou falando com propriedade. Tudo que eu falo na minha vida é com propriedade. Não tem nada que seja do vizinho. Porque eu também sou humana. Eu não deixei a doença me pegar. Porque eu sempre fui ligada nisso. Eu gosto muito de inteligência emocional, comportamento humano. Sempre fui. Sempre, sempre. Sempre. E talvez tivesse esse feeling de ver para onde eu estava indo. Triste, né? Uma tristeza profunda. Uma coisa mais insatisfação total de onde eu estava. E não consegui sair. E olhar para aquilo tudo e não saber como. Falar, opa! Tem alguma coisa errada. Eu não sou triste. Eu estou triste. E aí, acendeu um alerta em mim que eu falei, eu preciso estudar. Preciso estudar. Preciso conhecer o que está acontecendo comigo. Preciso conhecer quais são os meus sentimentos. Preciso saber para eu saber lidar comigo, com a minha família, com todo mundo. Porque o jeito mais fácil é, com uma remédio, é mais fácil. Só que a anestesia, dormiu, acordou e eu não resolvi o problema. Tu acredita? Aí o problema ficou para o dia seguinte. Aí o que eu faço de novo? Bem, bem, um. E assim faço. Aí, às vezes, você passa cinco anos fazendo esse mesmo processo todos os dias. Você cuidou do problema? Não. Você só se anestesiou. Achou que ele fosse resolver por si só. Mas, não. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Cuidem de vocês. Cuidem do emocional de vocês. Primeiro vocês. Depois o resto. Vale a pena. Tá? Foi ótimo, gente, estar com vocês. Tô indo agora. Anumalia, obrigada. Tem faculdade que você concluiu em dois anos totalmente online, né? De exatamente. Você falou tudo. Estou desempregada, mãe solo e não sei para onde começar. Alguma dica? Começa onde você precisa. Primeira coisa. Começa, simplesmente. Tá desempregada, arruma um emprego. Depois que você arrumar um emprego, você vai pensar no que você pode fazer para começar a ganhar mais. E aí é o quê? Empreender, colar com alguém, se divulgar nas redes sociais. O que você sabe fazer de melhor aí? Você vai pensar. Mas, de primeiro, você sendo mãe solo, você precisa arrumar um emprego para sustentar seu filho e ficar bem com você. Passado isso, mesmo que seja dura a sua rotina, você vai começar a pensar estrategicamente. Obrigada, Cléber. Você vai começar a pensar quem é você e que de melhor você pode dar para arrumar o emprego dos seus sonhos. Agora você não tem opção. Agora é qualquer coisa, tá bom. Mas não fique em casa. Procure emprego. Porque, quando eu contratava, as meninas me mandavam currículo precisando, tiravam xerox da internet. Xerox, copicola da internet. Isso não dá, né, gente? Pessoa que fala que precisa, tira xerox e copicola. Peguei três currículos iguaizinhos, da mesma fonte. Quem é você, Ná? Eu sempre falo assim, existe uma coisa chamada, quem é você na fila do pão, né? E essa frase, pra mim, faz tanto sentido. Porque quem sou eu na fila quilométrica do pão? Então, vou te fazer a pergunta, Ná. Quem é você na fila do pão? Você é formada? Você não é? Você é bondosa? Você tem ética? Você preza pela família? Quem é você? O que você gosta de fazer? Começa a buscar dentro de você o que você gosta. Quem é você? Eu tô aprendendo isso, tá? Futuramente, quem sabe, eu abro um curso sobre isso. Mas, primeiro, eu vou fazer em mim. Eu só faço se dá certo. Tudo que eu faço é por experiência própria. Então, primeiro, eu vou fazer em mim. Mas, em breve. Tá? Posso, quem sabe, ajudar vocês. Você é tudo, Júlio Escobar. Como assim? Eu não sou ninguém. Você é alguém. Você é alguém. Eu quero saber quem é você e se você se reconhece como isso. Porque se você acha isso, ninguém também vai achar. Parece que tudo, absolutamente tudo, combina com ela. Obrigada, Júlio. Em ser uma terapia, duas semanas, consegui uma agenda social porque estava o pó. Tô de não sair da já, exatamente. Mas você vai conseguir. Ó, é só o momento. Na, me ouça. Olha pra mim. Tô olhando pra você agora. Olha pra mim. Só o momento. Deus não dá aquilo que a gente não suporta. Tá tudo bem. Respira. Vai passar. Só uma fase. Só uma fase. Está tudo bem com você e com a sua família. Com a sua filha, com o seu filho. Só uma fase. Faça uma oração. Peça a Jesus luz. Peça pra Ele te iluminar. Pra mostrar o caminho. Mas não deixe de lutar. Tá? Você vai conseguir. Olhou pra mim? Você vai conseguir. Não pensa coisas negativas. Pensou sim, não vai acontecer. Eu acredito na lei da atração. Porque eu pratiquei. Eu já passei muitas coisas na minha vida. E eu sei do que eu tô falando. Quando você pensar em alguma coisa, você fala, eu vou conseguir. Eu sou a Ná. Eu não sei qual é o seu nome. Mas eu sou a Ná. Eu posso. Eu consigo. Se Deus quer, eu quero. E eu vou. Combinado? Não desista. O momento é agora. Ele está de fora. Fernanda, qual é a sua especialidade? Você fala bem, tem conhecimento, muito charme. Meu nome é Patrícia. Trabalhei duro lá e hoje eles já me ligaram várias vezes pra eu voltar. Isso mesmo, Rodrigo. Obrigada, tá, Luciano? Muito obrigada. Gente, obrigada. Faça mais leves. Ganhou uma seguidora. Obrigada. Já ouviu aquela frase? Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens frágeis. Exatamente. Luciano, não se preocupa, tá? Só corrigir porque meu nome é Patrícia. Meu nome é tão bonito, né? Exatamente, Isaac. Exatamente. E eu termino com essa frase do Isaac. Maravilhosa. É um exemplo. Na... Ouça esse exemplo. Siga em frente. Cabeça erguida. Você consegue. Não pensa no negativo. Deus vai te abençoar. Ok? Mas não respondeu. Pá, te escuta aqui. Quero estar com você. Pode? Não, Anomalia. Não. Já te falei. Você está insistindo. Eu estou fingindo que eu não estou vendo para não perder o amigo. Tá ok? Mas não respondeu o quê? Vamos ver, Luciano. Qual a sua especialidade? Marketing. Marketing. Experiência do cliente. Marketing. Experiência do cliente. Gente, foi ótimo. Obrigada. Um grande beijo. Ótima semana. E a gente se vê... Hoje é quarta, né? Quinta, sexta? Não. Sábado ou domingo. Domingo, domingo, domingo. Tá bom? Um grande beijo. Até domingo. Tchau.